Boa tarde, o MSTV começa a edição de hoje falando da condenação do jornalista Agnaldo Ferreira Gonçalves pela morte do menino Rogerinho em novembro de 2009. O jornalista pegou uma pena de 14 anos de prisão, o que parece muito para outros pode ser pouco aos olhos de especialistas. Por lei, Agnaldo Ferreira Gonçalves pode ganhar o benefício do regime semi-aberto já no ano que vem, quando terá cumprido um sexto da pena. Foram mais de 10 horas de julgamento. No início da noite, o juiz proferiu a sentença. Ficou a pena somadas definitivas em 14 anos, 5 meses, 9 dias de reclusão e 10 dias mortos. O regime será inicialmente fechado. Durante o julgamento, o réu, o jornalista Agnaldo Ferreira Gonçalves, não negou o crime, mas tentou justificar. Foi chegando na proximidade da rua Barbossa, aparelhando o carro assim, e foi me jogando com o carro para jogar para o lado do meu assim, forçando, forçando, e eu vi, o vidro era um pouco escuro, mas eu vi um buto assim, da mão dele. Falei, pô, esse cara já me ameaçou de me matar lá embaixo. Me bateu em mim? Pô, esse cara está afim de me matar mesmo. Eu peguei a arma que estava com o cano para fora, assim, debaixo do ponto do motorista, peguei e disparei. Ah, isso, não foi assim, com a miranda. A acusação defendeu a tese de que o jornalista assumiu, sim, o risco de ferir e matar a partir do momento em que usou uma arma e fez os disparos. Deu um tiro de pisada com as duas mãos, outro tiro, saiu arrancando, dava para ver tranquilamente todas as pessoas no carro. Quem atira? Não quer matar? Quer quem? Quer dar um susto? Quer se defender do quê? Para a família que acompanhou apreensiva o julgamento, o resultado não vai trazer o Rogerinho de volta, mas é um consolo. Esperava mais pelo crime bárbaro que ele prometeu, mas tá bom, eu estou contente, é melhor do que... tá bom. Os jurados entenderam que realmente ocorreram todas as acusações, que ele consumou o homicídio contra o Rogerinho e tentou matar o seu João Afosso, o seu Aldemir e assumiu o risco de matar a menina Ana Maria. E também de que ele portava arma de fogo. Por uma construção jurídica da nossa avaliação, que tem que ser revista, deu continuidade deletiva, então pega a maior e aumenta um pouco e soma com a pena de arma. E ao final, então, somando tudo isso com um pouquinho e não somando todas as penas, é que se chegou a essa quantidade de 14 anos e alguns meses. Hoje não foi feito justiça, hoje foi aplicado a lei. É muito diferente de ter sido feito justiça. A avaliação que eu faço é extremamente positiva. Em um processo dessa dimensão, que começou com uma perspectiva do réu ficar em torno de 30 anos preso, o que para ele significaria uma pena perpétua, a defesa tecnicamente veio debatendo no processo, retirou as qualificadoras e saiu do plenário do júri com uma sentença que o possibilita cumprir mais um ano de pena e progredir e sair para o regime semiaberto, a minha avaliação só pode ser positiva. O jornalista foi condenado a 14 anos, 5 meses e 9 dias de prisão pelos crimes que estava sendo julgado. Homicídio pela morte do Rogerinho, 3 tentativas de homicídio porque ele atirou contra o tio, o avô e a irmã do menino e também pelo porte ilegal de armas. Mas de fato, quantos anos ele ficará preso? No Brasil, foi adotado o sistema de progressão de regime. O condenado fica parte do tempo no regime fechado e depois pode ir para o regime semiaberto e aberto. Para entender melhor a aplicação dessa pena, fomos conversar com o presidente da Associação de Magistrados. A explicação é que na prática, Aguinaldo não deve ficar nem a metade desses 14 anos atrás das grades. Em decorrência do sistema que nós temos, provavelmente ele deverá ficar preso cerca de 4 anos, 4 anos e pouco, até 6 anos. O que a população tem que entender é que nós temos no sistema brasileiro alguns tipos de prisão. Na verdade, nós temos o regime fechado, que ele deverá ficar em torno de 2 anos, 2 anos e meio. Nós temos o regime semiaberto, que é um sistema onde ele fica trabalhando ou em uma colônia agrícola ou em uma colônia industrial mais 2 anos, 2 anos e meio. E aí, então, mais 2 anos, 2 anos e meio num regime aberto. Então, ao todo, o que a gente pode falar é o seguinte, que ele vai ficar preso em torno de 4 anos, 4 anos e meio. Só que no regime fechado, em torno de 2 anos, 2 anos e pouco. Mas essa aplicação de pena não cria uma sensação de impunidade? O que a gente tem que deixar muito claro para a população é o seguinte, que independente se a pena foi baixa ou se ela foi alta, jamais a vítima do fato vai voltar. Na verdade, não tem como se confortar uma família que passou por uma situação como essa. Contudo, a população, na verdade, os países, eles fazem uma opção. A opção é a seguinte, deixa todo mundo preso o tempo inteiro. Então, se fizesse a opção de deixar todo mundo preso o tempo inteiro, o que aconteceria? O sujeito que teve um pequeno problema, ele ia ter que ficar preso. A pessoa que um dia pescou um peixe do tamanho irregular, essa pessoa ia ter que ir para trás das grades. Então, se faz uma política no seguinte sentido, deixa a pessoa num sistema mais rigoroso no começo, para que se esta pessoa se reeducar, essa pessoa, então, vai progredindo. No caso do jornalista Aguinaldo, então, ele já cumpriu um ano e três meses de prisão. Isso já vai ser abatido no tempo que ele fica no regime fechado? Provavelmente será abatido. Isso daí, na verdade, ninguém pode ficar preso por mais tempo do que aquilo que a lei determina. Depois do julgamento, o jornalista Aguinaldo Ferreira Gonçalves foi levado direto para o centro de triagem do complexo penitenciário de Campo Grande, onde ele já estava preso desde agosto do ano passado.